Fala pessoal e vamos lá para o nosso primeiro vídeo do ano, é isso aí, mais um ano se inicia e eu quero aqui já desejar um feliz ano novo a todos vocês, agradecer a todos aí que seguem o canal, que são inscritos aqui, nós já chegamos na marca aí de 73 mil inscritos, eu quero agradecer demais a todos vocês e desejar um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias, tá? E tem muita novidade chegando esse ano, então se prepara, se você não é inscrito ainda já se inscreve agora, tá? Deixa o gostei nesse vídeo aqui e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá? Hoje eu quero fazer uma aula que completa com vocês sobre inversão de acordes, tá? Eu quero te passar vários conceitos aí que talvez você não saiba ainda, então é muito importante você ficar até o final do vídeo para você acompanhar cada dica dessa que vai fazer toda a diferença para você na hora de tocar o teclado, tá bom? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Então vamos lá, nessa aula eu quero falar sobre inversão de acordes, tá? Eu quero te mostrar como que é feita a aplicação correta, tá? Da inversão de acordes e as vantagens, tá? De você estar utilizando dessa função, tá? Que vai te ajudar demais, principalmente se você tem dificuldade aí na hora de mudar os acordes, tá? Então primeiramente vamos entender o que é a inversão de acordes, tá? A inversão de acordes, como o próprio nome diz, é você fazer o mesmo acorde de formas invertidas, ou seja, de formas diferentes, tá? Então basicamente é você estar tocando as mesmas notas do acorde, só que de forma diferente, tá? E basicamente a gente tem três inversões, tá? Que são as mais fáceis de você compreender agora, que é a primeira formação, né? Que você já conhece, por exemplo, você está aqui no acorde de Dó, Aí você tem a primeira inversão aqui e tem a segunda dessa forma, tá? E como que a gente sabe a forma certa de fazer, tá? Eu vou te explicar de uma forma que você vai entender de uma vez por todas isso aí, tá? Caso você ainda tenha dúvidas sobre esse assunto. Lembra do seguinte, pra cada acorde a gente vai estar tocando três notas, correto? Os acordes são formados por primeira, terça e quinta, certo? Formação fundamental que você já aprendeu aí, tá? Todos os acordes então com três notas, a gente vai analisar quais notas a gente está apertando aqui, ó. No caso do acorde de Dó, você tem Dó, Mi e Sol, certo? Então agora imagina o seguinte, você tem um acorde de Dó começando aqui pela nota Dó. A gente sempre marca a tônica como a principal na hora de fazer o acorde na fundamental, ok? Só que agora você vai transformar essa tônica sua aqui, não mais começando pela primeira, tá? Mas a gente vai ter um acorde começando pela terça e um acorde também começando pela quinta. E todos eles vão ser Dó, tá? Porque a gente vai estar apertando as mesmas notas. Então olha só, eu tenho que ter Dó, Mi e Sol pra ter um acorde de Dó. Então em qualquer lugar que eu tiver, se eu tiver aqui um exemplo, esse Dó, esse Mi e esse Sol, eu tenho um acorde de Dó. Porque as três notas que fazem parte do acorde de Dó estão sendo tocadas juntas, ok? Então, de posse dessa informação, é só você começar agora a fazer as inversões. Olha só que legal. Você tem aqui o Dó então na fundamental, Dó, Mi e Sol. Agora eu vou fazer um Dó começando pela terça, então já vou colocar o polegar no Mi, certo? Agora andando aqui pra frente, a gente vai encontrar as outras duas notas que faltam pra formar esse acorde de Dó. Então aqui eu já tenho o Sol, né? E mais à frente eu tenho o Dó, certo? Então aqui seria mais uma forma de fazer o mesmo acorde. Então olha só, o Dó que era assim, agora ficou assim, invertido, ok? E outra forma de fazer esse acorde de Dó é agora começando pela quinta. Então agora você vai colocar o polegar na quinta, tá? E aí você vai pra frente, ó. Qual é a próxima nota do acorde de Dó que aparece aqui, ó? O Dó, certo? Agora falta um, que é o nosso Mi. Então você vai olhar aqui, ó. Tem um Mi aqui. Então aqui você tem mais uma forma de fazer o acorde de Dó. Então agora a gente já fez as três formas, ó. Então a primeira inversão na fundamental, a segunda inversão aqui começando pela terça e a terceira inversão começando pela quinta. Então você tem três formas de fazer o acorde de Dó. Olha só que legal. E você percebe que ele tem uma diferença de timbragem, né? Quanto mais você vai avançando aqui, mais o timbre vai ficando agudo. Então você tem aqui, ó, esse Dó com essa sonoridade. Esse Dó com essa sonoridade. E esse Dó com essa sonoridade. Tá? E esse mesmo conceito que eu falei pra você aqui, você pode aplicar em todos os outros acordes, tá? Pra você ir estudando e memorizando essas outras formas, tá? Faça como você aprendeu na formação fundamental, tá? Você precisa conseguir tocar esse acorde invertido como você toca um acorde na fundamental comum. Então se você faz o Dó, Fá dessa forma aqui, ó, na fundamental, você precisa saber fazer também Dó e Fá invertidos, tá? Então o Dó aqui nessa forma e o Fá nessa forma, por exemplo. Então você já tem que ter o domínio de tocar o acorde já na inversão, tá bom? Ao invés de você ficar contando aqui, ó, como a gente fez nesse início aqui, só pra você entender, tá? Então já tem que ter memorizado pra ficar mais fácil, ok? Opa, eu tô passando aqui só pra dar um recado, tá? Se você tá gostando dessa aula, já deixa o like, tá? Deixa o gostei aqui. E se você não tá inscrito no canal também, já se inscreve agora. Pra você não perder nenhuma das novidades que a gente vai trazer aqui neste ano, tá? Muita coisa boa chegando pra você, tá? Então já corre, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Bom, entendido isso, vamos agora pra explicação de onde a gente vai utilizar essa inversão, tá? O porquê que você precisa estudar a inversão. O que que isso vai trazer de benefício pra você na hora de tocar. Então as inversões vão facilitar demais as mudanças de acordes, tá? Porque você vai trazer todos os acordes pra virem próximos uns dos outros. O exemplo aqui, ó, você tá em Dó. Aí você precisa ir pra Fá, um exemplo. Tá? Então você tem que caminhar exatamente essa distância de Dó até o Fá, tá? É um exemplo. Mas se você já estudou inversão de acorde, você sabe que você tem um Fá aqui bem pertinho, tá? Então, se eu faço isso aqui, ó, é Dó. Se eu avançar esses dois dedos pra frente e já virou um Fá, então já tá bem mais próximo, né, do que eu fazer isso aqui, ó. Se eu tô aqui no Dó, apenas movo um dedo e já virou Fá, né? Movi dois dedos no caso. Dó, Fá. Certo? Ok, então agora eu tô em Dó e preciso ir pra Sol. Ó, então eu terei que fazer esse movimento. Ou se não, esse. Tá? Mas você estudou inversão e você sabe que se você descer esses dois dedos aqui, você está no acorde de Sol. Olha que legal. Então, Dó, Sol. Tão pertinho, né? Ou poderia ser esse Dó e esse Sol, que também seria bem próximo, tá? Então, esse domínio de saber onde é que estão as inversões, você vai conseguindo com o tempo, aí, à medida que você vai estudando eles e aplicando, tá? Então, sempre você vai ter os acordes principais do campo harmônico que você precisa tocar nas músicas, geralmente os principais, que é o primeiro quarto e quinto graus. Você sempre vai ter eles bem próximos uns dos outros através das inversões, tá? Por exemplo, se você conhece o campo harmônico de Dó, você sabe que o primeiro quarto e quinto graus dele é o Dó, o Fá e o Sol, tá? Então, você tem Dó, Fá e Sol. Então, é sempre lembrar disso aqui, ó. Se eu estou em Dó, se eu avanço aqui dois para frente, eu tenho Fá, ok? Vou voltar para Dó. Se eu desço dois, eu tenho Sol. Então, já tem os três principais aqui pertinho, né? Porque, geralmente, a gente usa muito esses três acordos juntos, tá? Primeiro quarto e quinto graus do campo harmônico. Então, isso você vai encontrar em todas as tonalidades. Olha só, você tem o Ré, o Ré está aqui. Aqui na frente eu tenho Sol, Ré de novo. Aqui para trás eu tenho Lá. Olha o Lá invertido, ó. Que legal. Você vai precisar fazer isso aqui, ó. Ré, Lá. Olha só. Ré, Lá. Ok? Vamos ver o Mi, ó. Você tem Mi. Aqui na frente você tem o Lá maior. Ó. Mi, Lá. Agora vamos procurar o Si, ó. Mi, Si. Pertinho, não? Mais fácil do que você fazer isso aqui, ó. Mi, Si. Ó. Mi, Si. Ou então Mi, Si. Mi, Si. Aí isso aqui, ó. Mi, Si. Pertinho, tá vendo? E você vai treinando isso aqui, ó. Quanto mais você treinar isso aqui, mais fácil vai ficando, tá? Vamos ver o Fá agora, ó. Você está em Fá. Se eu avanço dois aqui, eu encontro o Si bemol. Ou Lá sustenido, né? Ó. Agora se eu desço dois aqui, ó. Eu tenho o Dó. Então, ó. Fá. Dó. Fá. Si bemol. Os três principais para tocar em Fá, né? Sol agora, ó. Sol. Avancei dois. Encontrei o Dó. Sol de novo. Voltei aqui. Tenho Ré maior. Então, os três principais de Sol, né? Ó. Tudo pertinho. Lá agora, ó. Lá. Avancei dois. Ré. Voltei. Lá de novo. Voltei para cá. Tenho Mi. Então, os três principais de Lá. Lá, Ré. Lá, Mi. Ok? Agora o último. Si, ó. Você está aqui em Si. Avancei dois aqui. Achei o Mi maior. Depois voltei para Si. E aqui eu tenho um Fá sustenido. Viu? Os três sempre estão aqui. Então, na música, você está lá. Um exemplo. Vamos para a Dó de novo, ó. Estou em Dó. Preciso ir para Fá. Só faço isso aqui, ó. Voltei para Dó. Sol agora. Você movimenta menos as mãos. Você consegue fazer a execução dos acordes com muito mais facilidade. Principalmente se você tem ainda dificuldade em ficar mudando de acorde, né? A mão caminhando aqui no teclado. Você pega tudo pertinho. E começa a treinar. Tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Esse treino lá. Você toca o Dó. Aí avança. Virou o Fá, tá vendo? Aí você volta um de novo. Virou o Ré menor, tá vendo? Avança dois. Eu tenho o Sol. E você volta mais um de novo. Mi menor. Tá vendo? Depois avança. Lá menor. Depois mais um, ó. Fá. Depois si diminuto. Depois o Sol. Depois o Dó de novo. Tá? Invertido aqui também, né? Aí Lá menor. Depois Ré menor. Depois Si menor. Depois Mi menor. Dó maior. Ok? Então isso vai facilitar demais aí a forma de você executar os acordes. Caso você queira aprofundar mais ainda nesse assunto e saber mesmo aí ter exemplos práticos utilizando as dominantes, eu tenho o curso completo, tá? Caso você queira ser meu aluno, estudar comigo, se aprofundar, tá? E entrar para o meu curso de teclado, teclado sem limites. Eu deixei o link aqui para você na descrição, tá? Então clica aí no link, tá bom? Para você poder estudar comigo e você aprender mais e mais aí comigo e aprofundar de verdade aí não só nesse assunto aqui de dominantes, mas em muitos outros que eu vou estar te ensinando aí do zero até o avançado, tá? Então clica aí e já garante a sua vaga no meu curso de teclado sem limites. E não se esquece de deixar o like nesse vídeo, tá? Se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.